A importância de uma lei da minha vida é uma coisa indescritível. Eu tenho certeza que não tem palavras que possam expressar a importância de tamanho amor, de tamanha pureza na vida de cada um de nós. E na minha eu não consigo encontrar uma palavra ou um meio que possa descrever tanta ternura, tanto amor, tanto carinho e tanta luz, tanto brilho em uma senhora mãe. Mãe de todos, né? Uma das graças que eu consegui foi esse grande emprego na Fundação Nazaré e que hoje me traz muita alegria. E juntamente com a faculdade que eu consegui passar, graças à promessa que eu fiz, que eu acredito que ela tenha me ajudado muito. E essa foi a minha vitória, que hoje eu agradeço muito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL